Salve meus amigos que acompanham o canal do DG Produções, estamos aqui hoje em um dia de gravação, estou aqui com o nosso ator aqui Michel Beleza Michel? Pessoal, estamos aqui no quarto de hotel, vamos fazer uma gravação do videoclipe aqui para o Ingi Está aqui o Paulo, meu assistente ali atrás, está aqui o Michel de novo, vou mostrar aí para vocês a maquiagem lá que está sempre feita no ator Mas antes de começar pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ficar assistente aos nossos vídeos E acompanhe esse making of aí, vai ser muito bacana, em breve um videoclipe bem legal para vocês Aqui ó, o Henrique já está maquiado, olha aqui pessoal, vê sua maquiagem, cadê o figurino? Estou pegando um figurino talpíssimo Nossa, está se parecendo... Exatamente, eu ia falar, bem Romeo e Julieta Bem Romeo e Julieta, meu pai está ali dentro, uma cheia dentro do filme Ficou muito top Foi bem pegado aqui no filme do Vampiro, sabe? Entrevistou com o Vampiro Isso, é o mesmo Top, aí deixa eu ver os outros Tudo na mesma pegada Muito bonito Muito bonito Top, top, top Vou mostrar o Michel agora que está começando a fazer a maquiagem dele Aqui está eu Pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ficar assistente aos nossos vídeos, nas nossas produções Aí pessoal, começando aqui a fazer a maquiagem E o Anderson aqui, maquiador Tem o seu material top de linha aqui para fazer esse clipe bem bonito para vocês Deixa eu sair aqui que eu estou atrapalhando porque o espaço é pequeno Pessoal, está gostoso o seu trabalho, vai estar bom o trabalho Não é Henrique? Não, vai estar tão bom Vai estar bom E para os nossos canais aí para vocês Se inscreve, compartilha com os amigos aí para conhecer um pouco mais do nosso trabalho Valorizar a nossa cidade também, né? Na Naves aí tem muitos artistas, mas pouca visualização Estamos aqui na gravação do meu primeiro clipe musical Áudio de Desculpa Estamos improvisando aqui uma espuma E um sabonete Coisas de Hollywood Aqui é assim, deu um errinho Vai lá, retoca a maquiagem, seca a barba Como é que está aí Henrique? Super aquecido Super aquecido? Super tranquilo Gente, já temos aqui quantas horas de gravação? Começamos umas nove, meia, dez horas? Nós entramos aqui às oito Às oito, agora são treze e dois Está fluindo Desculpa se eu te faço mal só para me entreter Eu só queria ser Não, eu só queria ser Eu só queria menos culpa e mais amor Poder contar, poder falar sobre o que for Controlar os meus impulsos Pessoal, terminando aqui a última parte do videoclipe Olha que maquiagem Top Do Anderson Ele é o cara Fala seu Instagram de novo Anderson É Andercarlo Andercarlo, vou deixar aí para vocês o link Fala de novo seu Instagram Henrique 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 Underline Pelo Mundo Beleza, vou deixar o link aí para vocês Deixa eu mostrar ele aqui fazendo as estrelinhas aqui Está ficando perfeito Pessoal, finalizamos aqui Estamos aqui com o nosso cantor Henrique Henrique o que mesmo? Henrique 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 Ela é chica, não sei o nome não Vou decorar Michel Mais uma vez, obrigado aí Por ter as parcerias aí com a gente Participando dos nossos trabalhos Henrique, obrigado aí pela oportunidade Eu agradeço Foi maravilhoso Pessoal, ainda não sei a data que vamos colocar o clipe aí Mas em breve, o mais rápido possível No máximo 30 dias aí A gente conta tudo direitinho E posta para vocês E segue o Instagram Henrique Henrique Com dois C E underline Pelo Mundo Michel Michel.pinsut Diego Gandu Segue lá DG Produções Oficial E antes de terminar o vídeo Aquele recado pessoal Ah, não se esqueçam De se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar Cutucar Comentar Faz tudo aí Isso aí pessoal Grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser